Poucas ocorrências foram registradas durante a semana aqui no Corpo de Bombeiros e estamos com o soldado Teixeira, que estará nos trazendo mais informações. Tivemos ocorrências essa semana, dentre as mais graves, tivemos um acidente de trânsito de motocicleta aqui na região do bairro Aeroporto e tivemos também um incêndio em uma carreta de algodão, pluma de algodão. Está chegando uma época agora que diminui a umidade no clima e esses incêndios são comuns aqui na nossa região, visto que é a região que produz muito esse material pluma de algodão. E durante o transporte acontece muito esse sinistro do caminhão vir a incendiar a pluma de algodão, visto que ela é bem inflamável também. E dentre outras ocorrências tivemos alguns maus súbitos e o que é normal agora também, mas sabendo que é proibido, é incêndio e vegetação. A gente sempre alerta a população de que o período proibitivo dentro da área urbana de atear fogo é proibido o ano todo. Então a gente alerta a população para não atear fogo, não fazer limpeza de lotes, de terrenos baldios com o uso do fogo, pois é crime e estará sendo enquadrado na legislação e autuado também se for pego em flagrante. E dentre outras ocorrentes a gente pede, o pessoal está tendo atenção aí muito à questão do clima, à questão de idosos em casa, pode acontecer muitos acidentes domésticos, a questão de maus súbitos, muito pessoal idoso aí tem problemas respiratórios, visto que agora começa o período de seca, o pessoal vai tendo de mais idade, tem muitos problemas respiratórios e acarreta no maus súbitos. Então a gente pede, o pessoal está sempre se hidratando aí, sempre tendo essa atenção. Final de semana chegando, feriadão, quais são as dicas que o Corpo de Bombeiro faz para a população? Visto o feriado aí, nós estamos pedindo para o pessoal estar tendo bastante atenção aí, questão de bebida alcoólica, direção, bebida alcoólica e uso de áreas de banho aí da nossa região, visto que a região de Alto Araguaia tem várias áreas de banho, a gente pede para o pessoal estar tendo atenção aí de estar evitando, não estar ingerindo muita bebida alcoólica e entrando aí nas margens do Rio Araguaia alcoolizado, visto que é um rio muito forte, um rio bastante violento e perigoso, pode acontecer vários acidentes aí. Então a gente pede para o pessoal estar tendo essa atenção e com certeza também ter muita atenção o pessoal na região aí com a rodovia BR-364 e na MT-100 também, sentido Taquari, sentido Alto Garça, sentido Mineiros, sentido município de Araguaia. A gente pede para o pessoal também estar evitando o uso de bebida alcoólica e estar também utilizando as rodovias para não evitar acidentes. E sempre que precisar do Corpo de Bombeiros, estar ligando para a gente aí no nosso telefone funcional ou no 193. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.